Começa aqui no Antônio Bacioli pelo Campeonato Brasileiro Atlético e Tom Benci. Na bola Zé Vitor, atenção, correu, fuzilou, passou a direita do Ronaldo. Atenção, rapaziada, ligada na rádio, bam, 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 bandeirantes, a maior audiência esportiva de Goiás. Olha o Tom Benci, olha o Tom Benci, gol! Gol! O Tom Benci, Alexandre Jesus! Aos 11 minutos, primeiro tempo de jogo, depois de um bate e repato. Se quer vir pra fazer a cobrança, vem o Tom Benci, sempre perigoso. Olha o Tom Benci, bola cruzada, fechada pro gol! Gol! Não acredito! O Meló fez contra! O Meló fez contra, meu Deus do céu! Temo de gol, o Lucas Esteves pega. A atenção, vai ter cruzamento, correu o Lucas Esteves, bola cruzada pro gol! 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 Ele se meteu a cabeça na bola e faz o gol do Atlético. Aos 8 minutos, gol, 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 gol. Primeiro gol dele na temporada, o nono na Série B, e o Atlético tá no jogo, Túlio. E o Atlético tá no jogo, volta o Atlético, olha o segundo gol, pitando, atenção! A bola colocada em cima do Shailo, correu o Shailo, vai tentar o cruzamento, limpa o lance, jogou dentro da grande área, rodou, peou, correu, cruzou pra dentro da grande área, olha o gol! A bola deu, gol! Olha aí, olha o segundo gol, pitando, tá enchendo de gol, a bola colocada na grande área, em cima do Shailo, bola pra trás, olha o gol do Atlético, bate, 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 bateu na fó! Tocando bola, o Atlético desce em bloco, vem, 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 vem pra Shailo, limpou o lance, o toque de bola é bom pra Tubarão, vai ter cruzamento, bola cruzada, bateu nas a roupa! Essa bola não bateu na mão do Bruno Silva, não? Marcou o pênalti, atenção, atenção, vai marcar o pênalti! Atenção, pênalti! O árbitro vai pra bola, Gustavo Goutinho, eu não tenho dúvida do gol do Atlético, o gol de empate aos 20 minutos, atenção, gol! O Atlético vem, 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 vem pra bola, vai, vai, pro gol! Gol do Dragão! E o Atlético empata! De pé no lado de dentro, vem, vem o Dragão, correu o Shailo, fez o levantamento na bola, pro gol, olha o gol pintando, bate, rebate! Não! Não! Pra Irto, Ayrton limpou, voltou com a perna direita, tentou o cruzamento, saiu pro Dodô, Dodô toca a bola pro Coutinho, bola cruzada pra trás, subiu a zaga, tira dali, Lucas Esteves chega, aparece o Zé Vítor, mete o pé na bola e tira dali, pois é, ele não recolhe, ele estica, olha, ele estica, é, não tem jeito, é, atenção, é pênalti, ele marca o pênalti no Atlético! Mete essa bola lá dentro, é o terceiro gol do Atlético, salto o Temer, vem comigo, seu Edinaldinho, salto o Temer, vem comigo, faz o terceiro gol do Atlético, atenção, atirou, pronto! No Atlético! 22, 33, 08, 88, vale o Atlético, bateu o gol, vai bater pro gol, vai bater pro gol, defendeu o goleiro! Abertura direta pra esquerda, o Tom Besse quer empatar o jogo, atenção, o Tom Besse morreu não, gente, e vem o Tom Besse, de novo, lá pelo lado esquerdo, vai ter cruzamento, bora cruzada na grande área, olha o gol do Tom Besse, olha o gol do Tom Besse! Gol do Tom Besse! O juiz anulou!